Olha, para onde está a começar a chuva. Mas também não vão trocar já. Vamos com a guarda da chuva, mãe. Mais calculoso, olha o quê? Olha, só sei que o meu ritmo cardíaco está aqui. Olha, o Peres vai passar o Symes! Não! Olha, bandeira, bandeira... Era bandeira amarela. Bandeira amarela outra vez. Quem é que... Ah, está a chover mais. A Aston Martin sempre no início da estratégia. Lando! Vai à boxe! Sim, Lando vai à boxe! Lando vai à boxe! Vai toda a gente à boxe! Vai toda a gente à boxe! Mas isto é bluff! Isto é bluff! Olha, olha! Oh, Lando! Até um! Até um! Dois! Carolina, eles vão perder a corrida aqui. Pois vão, vão perder, vão perder. Saiam todos da frente! Ah, Milton para. Pronto, está aceitamoso, mas é assim, insisto, correr bem. Pois toda a gente vai dizer, grande Lando, não é? Mas se não correr bem, rasporta. Lando vai trocar, Lando! Ah, Stroll! Então já tinha batido há bocado. Ui, e ficou! Ai não, saiu. É o Stroll que ainda não... Ui, não, espera! Isto foi o Gasly. Já foi outro. Pessoas que ainda não trocaram. Isso! Vai à boxe, vai à boxe, vai à boxe! Vai agora, ele vai agora! Não vai nada! Sempre um vai às boxe vai perder a corrida... Já perdeu! Já perdeu! Lando! Lando, é assim, tu consegues! Tu consegues o pódio ainda, estúpido! Landa, consegue o pódio! Desculpa, não és pódio, não és estúpido, mas desculpa! Perdeu! Perdeu aqui o pódio! Já perdeu o pódio! Já perdeu o pódio! Já perdeu! Já nem chega à boxe! Vai não ser repetição! Eu não vou culpar ninguém! Não! Culpa dele mesmo! Tem musia! Mas é assim, é com erros destes que eles aprendem! Vem agora, anda! Anda, meu diabo! Tenho tanta coisa! Não, Ruta! Aqui é bem feito! Aqui é! Aqui é bem feito! Aqui é! Foi culpa dele! Pode ser que aprenda! Vai aprender! Vai aprender! O que é que tu fizeste? Ainda fizeste um seminal lá aqui! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Logo que ele viu que entrou o coiso... Foi estratégia! Ganhou bem! Merece ganhar! Ganhou bem! E o Verstappen é de rei estar ali em segundo lugar! Desculpa lá! Apesar de nem primeiro, nem segundo, sem vitórias para o Milton! Calma que ali não cruzou! Não passou a meta! Era aí! Anda! Calma! Parabéns também ao Verstappen! E o Sainz quando tem... O banho ao pódio! Muito baguinho! Muito baguinho! Estrela! É pérsimo! E que o Heine de para...